Um rock bem pesado Um rock bem pesado Um rock bem pesado é simplesmente o que me faz reviver Um tempo tão alegre e tão bonito que eu não quero esquecer Um tempo de emoção, de amor no coração Um tempo que eu tinha 15 anos e queria você E foi dançando rock, meu amor, que eu casei com você E foi dançando rock, meu amor, que eu vi meu filho nascer Por isso é que o rock faz bem pro meu coração Por isso é que o rock, meu bem, aumenta a população Por isso é que o rock, meu bem, aumenta a população Por isso é que o rock, meu bem, aumenta a população E o rock, meu bem, aumenta a população E o rock, meu bem, aumenta a população Obrigado.